Olá a todos, estamos aqui no apartamento novo da família Medeiros Correia. Estamos aqui visitando, estamos na última etapa, né? Antes de podermos nos mudar, em seguida, se Deus quiser, nós vamos poder nos mudar. E nesse momento o João Pedro Medeiros Correia está aqui, feliz, porque a cozinha é grande, né, João? João, quem é esse aqui? Olha ali. João, é esse aqui, que a mamãe vai lá, fala a louça, olhando para quem? Mãe, quem é isso? Esse aqui é o apartamento novo. Olha que bonito o fogão. O fogão. Aqui não, tem um quadro, pior que ó, giz e quadro para tu desenhar. Bonito. Vamos olhar a sacada ali, vamos ver a sacada ali comigo. Agora não, agora vamos olhar a sacada. Mostra para as pessoas a sacada. Olha aqui, nós estamos aqui no sofá. O sofá é bem maior. Ah, que sofá maior. O sofá é bem maior. Eu acho que cabe mais, cabe mais quatro e mais gente ainda, né? Hein? Cabe 500 pessoas. Cabe 500? Então vem cá mostrar a sacada para as pessoas. Ó, estamos aqui agora na sacada. Essa sacada aqui em vista para o Rio Guaíba. Lá está o Rio Guaíba. Lá está o bairro São Geraldo, onde nós nos localizamos. Olha lá o Porto Sol. João, mostra o Porto Sol lá, que bonito. Ah, que coro sol! Que bonito! Lá o Rio Guaíba, mais uma vez. Embaixo da piscina, estamos no oitavo andar, que é a hora. Olha aqui os ganchos da rede, muito importantes. Os ganchos da rede, que para mim é a coisa mais importante do apartamento, é a rede. Mas, seguindo pelo apartamento... Vem João, vem mostrar aqui para as pessoas. Estamos aqui no banheiro. Vamos ver se tem luz do banheiro aqui. Não, luz desligada. Esse é o banheiro das crianças. Esse aqui é o quarto do João e da Isa. Vem cá ver. Isso é o meu? Esse vai ser o teu quarto. Não tem nada aqui. Não tem nada, vamos trazer tudo para cá. Um monte de fio, mas você vai trazer tua cama, teus brinquedos, tudo para cá. Legal? Aqui vai ser o quarto do casal. Aqui vai ter a cama. Vamos botar a televisão. Olha lá, tem ar-condicionado. Aqui a vista também para o Rio Guaíba, muito bonito. Vamos seguir o apartamento. João Pedro, olha aqui. Aqui é o banheiro, bonita, suíte, bacana. E aqui os armários, onde o João vai botar todas as roupas dele. Aqui é o trocador. Todas as roupas dele. Aqui é o trocador dela. É o trocador da Isa. As roupas do papai e da mamãe. Olha ali onde vai as meias. Lá mais uma vista do Rio Guaíba. Agora é a ponte do Guaíba, nossa. E assim nós vamos nos despedindo daqui. Agora em seguida voltarmos com mais informações do apartamento. Olha, tem churrasqueiro. E eu vou mandar! Churrasqueiro, papai vai fazer churrasquinho. Mãe! Marinho. E aos poucos a gente vai colocando o apartamento. Também, ótimo. Colocando o apartamento em... Mãe, vem! Manda beijo, mandem beijos. Beijo. Olá, Isa. O que é churrasco? Pé de pezinho. Isa, vem de pezinho com esse apê. Viu, minha boneca? Olha. Agora tu já caminha por tudo, né, amor? Vamos lá. Vamos lá. Tu quer vir pra cá? Vem pra cá. Tá bonito? Onde tu vai? Onde tu vai? É, as tintas. As tintas dos tios que estão pintando. E o apartamento do gostou. É. Tu gostou do apartamento, amor? Mas, acho que por hoje é só a sequência. Voltamos com mais informações, nos despedimos aqui com o Porto Sol aqui. Muito bonitos, tá bom? Beleza? Era isso. Um bom final de semana a todos. Obrigado.